Olá a todos Essa caixa amplificada dessa marca aqui ó Mondial Deixa eu ver qual é o modelo dela Modelo CM14 O cliente disse que está com problema aqui nas entradas Então não interpretei exatamente qual é o problema Energizar Calfone Luzes ligadas Oi, oi Oi, 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 oi Filha, recolha essa mesa aí Pera aí, filho, que eu tô Oi, 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 oi Tá baixo, tá muito baixo Oi Oi, oi Tá distorcendo, oi Tá falhando na verdade Deixa eu ver como é que tá a entrada de guitarra Oi, oi, oi Bem, a de microfone Tá muito baixo O volume de microfone É, tá falhando Alguma coisa tá errada aí Não tá funcionando direito Vamos abrir Pra ver o que tá acontecendo Ela tem uma bateria aqui dentro E a parte de entrada Não tem exatamente o sol da fria Pode ser conector, né Isso aqui é É a fonte, né É a fonte de alimentação E carregador de bateria também Essas colas são colocadas justamente pra Não vibrar Mas quando elas não tem contato com metal É bem essa Que isso aqui é siliconada, né É outra cola Tem outro tipo de Composição Que deve ter alguma coisa Tipo do Uma graxa Uma Ela vira uma esponja Aí pronto Ela atrai umidade E começa a oxidação Eu não tô vendo assim Um defeito De pronto Oi, oi 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 Ah, sai pro que não tá funcionando Porque eu não meti o plug Vamos ver aqui agora Pra ver se apresenta o defeito Microfone em cima Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Assim, ó Se eu falar alto Oi, oi Às vezes Às vezes pega Oi, 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 oi Som Oi 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 Som Oi Oi Acho que tem algum mau contato aqui Oi Som Interessante, cara Olha, tá funcionando Será então Será que é só o plug Oi, oi 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 O que tá acontecendo aqui O que tá acontecendo aqui Parece que é nessa plaquinha aqui, ó Oi Deixa eu ver Tem soo indo Mas o microfone não Tá chegando lá O microfone é o primeiro aqui É o primeiro Não tá pegando, ó Deixa eu ver Porque o primeiro Não tá funcionando Esse aqui, ó Esse aqui é o exclusivo Do microfone O outro Tá pegando bem Aqui tá estranho Porque Mesmo colocando O plug banana aqui Ele continua Aterrado Ele continua Em contato Por terra Aí Vou fazer o seguinte Vou dessoldar Esse ponto Bem aqui Que não é utilizado Não sei se ele tá Com a entrada balanceada Cada um segue um caminho O primeiro aqui Segue o caminho Desse pino Que eu vou chamar De pino 1 Aí o segundo Ele vem pegar Bem aqui Que seria o pino 2, 3, 4 Pino 4 Eu vou dessoldar Bem aqui E ver se é só isso Não é nada disso As vezes pega As vezes não pega Oi Sodei Porque as vezes Ele já peia lá por dentro Por esse terminal aqui Não é o caso aqui Sinceramente Irmozão Olha o que que tá acontecendo Aqui Entendeu aí Tá tudo em curto Aqui E eu tô Perdendo tempo Aqui Só que o problema É O relato do cliente A gente vai confiando Esse problema ali Então A gente foi pra lá Mas tá aqui Vamos reparar isso aqui Isso tá aqui Querido Já ressaltei tudo Fiz isso aqui Porque já Encontrei situações Em que O circuito Eu fazia a entrada Balanceada Aí Matava uma Matava as duas Agora não é o caso Daqui Tá Aqui ó Oi 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 Graças a Deus O som Que vem do céu Oi Oi Graças a Deus Vamos fechar Era só aqui mesmo Tá conchadinho ainda Já vou lá Aqui Esses contatos Não são de aço Não são de mola Não são tensionados Mas adianta você pegar aqui Colocar a chave E empenar ali pra dentro Pra ele ficar mais rijo Não ficar com mal contato Na hora com o microfone Olha E aí Quebrou um pouquinho Aí vai entrar com certa dificuldade E não vai ficar com aquele jogo Segundo E o terceiro Aqui Justamente o Do sinal Aí Pronto Isso já não é aqui Isso já é o cabo todo Aqueles cabos que é aluminizado Eu recomendar que o Tom não troque o cabo Oi Oi Tá aí querido Tá No bluetooth Oi Oi Som O som que vem do céu Graças a Deus Acho que a bateria tá descarregada É A bateria tá descarregada Tem que deixar um tempo carregando Mas O defeito que o cliente alegou Tá resolvido Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Tchau, tchau.